A CIDADE NO BRASIL 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 Não vendo, porque aquilo foi feito um tijolinho carregado, com muito sacrifício. Eu ganhando salário mínimo, eu fiz a minha casa e a minha família toda mora ali. Então eu não saio dali. O que você espera do Vidigal? Eu temo que um dia o Vidigal se transforme em uma Grécia, na qual eu não esteja mais morando aqui. Que eu olho do Lebron as casas todas pintadinhas de branco e a burguesia aqui dentro, tomando conta desse lugar. E vem essa mudança positiva, mas conosco aqui, para que a gente possa desfrutar disso aqui. E o morador, de certa forma, usufruir, né? Exatamente. Olá, tudo bem? Pode ser. E o que trouxeram vocês vir hoje, domingo, ao Vidigal? E o que vocês acharam do Vidigal? Eu, que venho aqui há 40 anos, acho que está se desenvolvendo muito bem. Que é um lugar com muito paz. A gente vê que está melhorando. E a gente vê a solidariedade na favela, que é muito importante. É ótimo ter a UPP, mas tinha momentos no passado, quando era muito seguro, pois tinha momentos em que não era problemático. Então, a remoção foi numa época da ditadura, né? Foi, foi pegando a ditadura. A primeira ameaça foi em 67. Deve ter tido antes outra, né? Dizem que de 10 em 10 anos tinha essa ameaça para evitar que a gente tivesse um escapeão, né? Porque naquela época era conseguido, quando você tem 10 anos morando em um local, sem que nenhum proprietário se manifeste. Então, o proprietário daqui se manifestava a cada 10 anos para evitar que a gente tivesse entrar com um pedido de escapeão. Certo. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui é a sua casa. É, não é. Aqui também foi uma base do tráfego. Foi. Como é que tu convivia com isso, essa relação? Tu já pensou em vender essa casa? Tu já pensou em... Pensei. Tu já dormiu no chão? Tu já pensou? Não, não cheguei não, porque como era alta, eu não tinha muito esse problema, né? Mas pensou, né? Todo mundo pensou em sair daqui. Muita gente aproveitava esse momento de guerra, né? Para comprar casa mais barata, né? Entendi. Gente, vou perguntar para vocês, olha o que você acha do Vidigal. Essa pergunta é importante, que dá a oportunidade da gente estar tentando conscientizar o morador desse processo que nós estamos vivendo hoje. A pessoa pode estar chegando há pouco tempo, que não tem ideia da história do Vidigal, né? Falar assim, poxa, pobre no Vidigal, de frente para o mar, mas o cara não sabe o que custou isso para a liderança na época. O morador precisa valorizar o espaço que ele tem aqui. Ele precisa saber que se ele chegar e vender o espaçozinho que ele tenha, por menor que tenha, por 100 mil reais, ele não vai comprar nada em nenhum lugar. E quando você fala 100 mil reais, o cara, porra, realmente, porra, caramba, 100 mil na minha mão, mas ele não vai fazer nada com esse 100 mil. Ele não vai comprar nada que valorize a família dele, que dê conforto à família dele. Graça, o que você espera do Vidigal para o futuro? Olha, o que eu espero é que as pessoas aqui no Vidigal valorizem o seu garantido de chão. Mas do jeito que eu vejo que está indo, daqui a pouco o Vidigal vai ser um bairro de gringos. Nada contra eles. É ótimo essa convivência. Nada contra, porque vai pensar que eu estou contra. Nada contra. É bom essa convivência, mas não exagerada. Deveria a associação, alguém, especular melhor a vida dessas pessoas que estão vindo para cá, por que vêm e o que estão buscando aqui na nossa comunidade. Sim, eu. Silvia, o que você acha da comunidade que você mora, do nosso Vidigal? Eu acho uma comunidade maravilhosa, muito boa para se morar. Só que, porém, tem um probleminha, que são os animais abandonados. É falta de educação das pessoas em relação à proteção dos animais. As pessoas se abandonam muito, não esterilizam. Esse é o grande problema que eu vejo aqui na comunidade. A gente está aqui no lugar mais alto do Vidigal, entrevistando também aqui nossos amigos, moradores do Vidigal. Então, eu vou começar pelo Guilherme, perguntando para o Guilherme o que ele acha do Vidigal. Faz uns sete meses que eu estou aqui morando aqui. Eu acho um lugar muito bom de morar, assim. É um lugar bem agradável. Eu nunca sofri de problemas, assim, de integração por ser estrangeiro até hoje. Então, eu acho um lugar bem... Até hoje, eu acho um lugar bem tranquilo e bem legal de morar. As pessoas que eu conheço aqui de fora, eu acho que é a maioria das pessoas que estão querendo ajudar. A coisa é como ajudar com o seu tempo, assim, com quem, aonde, mas se tiver alguns projetos, assim, eu acho que muitas pessoas aqui gostariam de ajudar, porque não é aqui só para aproveitar sem dar um voto, assim. Todo mundo está querendo conhecer mais, ganhar de um lado, mas ganhar do outro também e dar um pouquinho do que eles estão ganhando aqui. Eu, na minha opinião, eu acho que tem que conversar com as pessoas que têm as suas residências, que já existem ali há mais tempo, é ouvi-las realmente, talvez aconselhá-las a não vender suas casas. Então, eu acho que o Vidigal, hoje, tem uma grande porte de pessoas que vivem no Vidigal por opção. Eu moro no Vidigal há 40 anos e fui uma das primeiras pessoas a fazer a fusão, da favela e da não favela, que eu nunca tive diferenças. Eu acho que o ser humano não tem diferenças, o sentimento humano não tem classe social, não tem partido político e nem religião. Sempre joguei com o sentimento. Isso foi minha vida toda no Vidigal. E eu acho que tem outras pessoas que devem estar chegando que também têm esse sentimento. Então, Guti, o que você espera do Vidigal? Eu espero, Vidigal, que todas as crianças, que todos os adolescentes, que todos os adultos tenham toda oportunidade na vida. Eu espero, Vidigal, que todas as crianças, 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 que todas as crianças